Como armazenar salsa fresca ou desidratada? Qual a melhor forma de guardar salsinha fresca ou salsinha tempero para não estragar rápido? Será que pode congelar ou deve ficar na geladeira? Quanto tempo elas duram? Responderemos estas perguntas neste vídeo. Como armazenar salsa? O tempo que a salsinha vai durar vai depender de como você guardá-la. A salsa fresca deve ser mantida sempre na geladeira o tempo todo após você comprar, se não estraga muito rápido. Para guardar na geladeira corte a parte inferior e coloque dentro de um copo com 3 centímetros de água. Cubra com um saco de cabeça para baixo, sem fechá-lo, para ficar um pouco solto mesmo. Coloque na geladeira. Troque a água quando ficar turva. Guardando desta maneira a salsinha vai durar de 7 a 10 dias sem estragar. A salsa desidratada, tempero, deve ser mantida em recipiente hermético, que tenha tampa e que veda mesmo. Coloque em local escuro e seco como a dispensa. Normalmente estes tipos de tempero duram de 1 a 3 anos sem perder o sabor. Mas pode durar até mais que isso, só que passando este tempo já vai perdendo suas propriedades. Pode congelar salsa fresca? Pode congelar salsinha sim, é uma maneira de guardá-la por mais tempo sem estragar. Lave a salsinha, corte um pedacinho da parte inferior e depois pique a salsa. Deixe secar. Quando estiver seca, coloque em sacos de congelamento e leve ao freezer para congelar. Quando precisar usar retire apenas o que quiser e volte com o saco para o freezer na mesma hora. Outra maneira é colocar a salsinha picada dentro de cubos de gelo com um pouquinho de água. Leve para o freezer, quando congelar passe os cubos para saco de congelamento e volte para o freezer. No freezer congelada, a salsinha vai durar de 4 a 6 meses sem estragar, desde que não ocorra mudança na temperatura. Como saber se a salsinha estragou? Normalmente quando a salsa fresca estraga ela fica melosa e perde a cor. Notando algo estranho não use. Se for salsinha tempero, normalmente não estraga, pode acontecer de aparecer mofo ou perder o sabor. Verifique o aspecto. Para verificar o sabor esfregue um pouco na mão e sinta o cheiro e sabor. Se ainda tiver cheiro e sabor pode ser que ainda dê sabor na comida.